Quando eu vim, é aquilo de morar no quarto, né, não sei se as pessoas sabem, se você quer mencionar algo sobre isso. Claro, quero que você conte a tua história. Aqui é muito comum nos Estados Unidos, a gente aluga quarto, até quando a gente fala pro pessoal no Brasil, como assim alugar quarto, morar em quarto? A gente já acha estranho, porque a gente já acostumou com esse costume americano de alugar quarto, né. Então eu fui morar e eu, a Marileia me indicou, eu comecei a cuidar de uma criança no condomínio. E quanto que te pagavam? 20 dólares o dia. 20 dólares o dia. Então, e aí inclusive as pessoas falam, mas você vai trabalhar o dia inteiro por 20 dólares? E aí eu fui pra igreja também, eu sempre fui cristã, não sou religiosa, não sou a flor da religiosidade, porque eu respeito todas as religiões, mas eu sou cristã. Então eu cheguei, eu fui na igreja, a igreja sempre ajuda muito a gente, e uma moça da igreja também me deu trabalho pra começar a limpar quarto de vacation homes. Legal, que também é um corrido pra caramba. Muito pesado. Quanto que você ganhava por quarto? Ela me pagou muito pouquinho, foi 20 dólares também o dia inteiro. Por causa? Não fui por causa, porque eu tava aprendendo. Isso as pessoas costumam fazer muito aqui. Que é certo ou errado, Dr. Pernil? Muito errado. Ah. Porque não me importa, eu tô dando o meu tempo, e a gente aprende que nos Estados Unidos o tempo é valioso, né? Hoje eu tenho a minha empresa e eu ensino as pessoas isso. Anyway, no começo então, eu fui e fiz, mas isso pra mim, eu nunca trabalhei pelo dinheiro. Então eu não visei o dinheiro. Ah, não trabalhou pelo dinheiro, vai ter que só... Você trabalha por quê? Então, Rob? Ah, eu vou esfregar banheiro de... A gente precisa do dinheiro. Ah. Mas a gente precisa ainda mais da oportunidade. Eu cheguei aqui, eu não sabia nada. Ah. Então também tem as duas vertentes. Aquela pessoa que só foca no dinheiro, na minha opinião, tá? Tá. E aquela pessoa que não... Que também, a gente sabe que não valoriza o trabalho do outro. Então são duas questões a serem levantadas. Tá, então não é que você não trabalha por dinheiro, você tá limpando casa por 20 dólares pelo dinheiro. Ou não é pelo prazer de limpar a casa. Mas eu precisava aprender. Naquele momento eu cheguei num país estranho. Entendi. E isso as pessoas que vêm pra cá precisam ter em mente. Ah, fala. Então quando você vai também pra um país estranho, que você não sabe nada, não conhece ninguém, e não fala a língua, qualquer oportunidade é aproveitada. Ah, sim. Concordo 100%. Exato. Então eu... Mas que você não trabalha pelo dinheiro? Naquele momento você tava focada em aprender. Tudo. Não todo. Mas o meu foco era entender onde eu estava, aproveitar a ajuda e mostrar o meu trabalho. Porque também eu parto do princípio que eu sempre vou fazer e dar o meu melhor. E eu espero que a pessoa, se ela me oferece... Porque quando eu tô... Hoje aqui eu entendo que as pessoas... Quando eu pergunto, ah, quanto você vai me pagar? E aí ela não dá nada do trabalho dela. Ela não doa o tempo dela. Porque ela não é acostumada com aquilo. Ela não sabe nem como fazer. Ela não entende. O foco dela era o outro no Brasil. E a mente dela tá focada só no dinheiro. Porque as pessoas têm a mentalidade que vem pros Estados Unidos pra ficar rico. Hoje. E hoje mudou muita coisa. Então, quando eu vim e eu olhei pra aquela oportunidade, eu falei, olha, eu vou dar o meu melhor. Ela me ofereceu 20 dólares e eu tenho certeza que ela vai me pagar mais. Porque eu vou dar o meu melhor. Ela vai ver, porque ela não vai me perder. Porque eu sempre fiz isso na minha vida. E eu sempre fui reconhecida na maioria das vezes. Então, fiquei todos os dias. No final do dia, eu não aguento, porque foram mais de 20 quartos. Na casa toda. É muita casa. A casa grande, gigante. Umas casas enormes. Mas ela me ensinou muita coisa. Fazer florzinha no papel higiênico. Que era uma coisa boba, mas foi o que marcou pra mim. Como deixar a marca no carpete. Porque é essencial você saber que você tem que deixar uma marca no carpete. O desenho certinho. Como você... Aquelas marcas que ficam no carpete que o aspirador foi pra cá, pra cá, pra cá. É de propósito? É de propósito. É proposital que se deixa? É proposital, exatamente. Não sabia. É. É proposital. Inclusive, nas casas de pós-construção que hoje eu faço, tem que deixar também essa marca, porque você tá sendo profissional. Mostra que tá limpo. Exato. É profissional. Se você passa de qualquer jeito, você não foi profissional. Foi um serviço amador que foi feito ali. Olha a dica aí, hein? Muito bem. Então, eu aprendi muito com ela, passei os tempos que eu tive que passar, depois eu cuidava dessa criança dentro do condomínio, então não tinha despesa nenhuma pra sair, eu ainda não tinha carro. E a Marilene me indicou pra trabalhar com a primeira pessoa, que foi a que mudou a minha história, que eu chamo ela de minha mãe americana. Então, segura aí. Quanto você tava pagando no quarto? 500 dólares. Tá, então você chegou com 700, deu 500 no quarto e ficou com 200 pra comer? Sim. Exatamente. Mas eu comia muito pouquinho, assim. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Mas eu já tinha o dinheiro, então, conforme eu já cheguei trabalhando, cuidando dessa criança. Então, 20 dólares a gente come no McDonald's, 10 dias. É sozinha, é muito mais fácil do que você vir com uma família toda. Com certeza. E eu sabia que eu tinha aquele limite. Então, eu também fiz, aí eu fiz brigadeiro, né, pra, mas aí eu já tinha juntado um dinheirinho mais e eu fui fazer brigadeiro pra... Peraí, calma, calma. Pra essa mesma família que eu cuidava da criança. Isso, você foi cuidar da criança, daí depois essa mesma família te ajudou a arrumar quarto pra limpar? Não, na igreja te ajudaram. Não, na igreja eu limpei quarto de hotel. Ah, e você olhava a criança e limpava quarto de hotel? Essa criança, é isso. E essa criança, a mãe dela, sabia que eu cozinhava. Então, ela, ah, então faz a ceia. Cheguei dia 15 de dezembro. Faz a ceia de Natal. E aí ela comprou. Ela me pagou pra fazer a ceia de Natal. Ela comprou as coisas e eu cozinhei. Ah, ficou muito boa. No ano novo eu já tinha a ceia de Natal dela e de mais outra pessoa. E isso foi... Foi indo. Foi indo. Então, a Marilene me indicou pra uma senhora que chama... Fiquei pouco tempo, limpei o quarto pra essa senhora. Fiquei pouco tempo, limpei também pra uma moça. Que essa eu não indico. Não, a mulher que pagava 20, você indica. Essa que você não indica, faz o quê? Dá uma porrada quando você tá trabalhando aí? Não, é muito comum. As pessoas são donas de esquédio. Elas se sentem no direito de desvalorizar as outras pessoas. De acabar com as outras pessoas. De acabar com as outras pessoas. O que que essa daí fazia? Como é o nome dessa aí? Rita, o nome dela. Será que tá aqui ainda essa Rita? Ah, com certeza. Rita do mal. O que que a Rita do mal fazia? Então, ela era muito grossa, na verdade. Ela falou, você sabe limpar banheiro? Falei, sei. Quem não sabe limpar um banheiro? Mas eu talvez não sabia como ela limpava. E aí o box tem umas manchas de água aqui, né? No box, que é difícil de tirar, porque aqui tem a calcificação d'água. Então, tem um produto específico que você usou. Ou você usou vinagre ou o limeway, né? Porque as pessoas têm uma... Tem até umas pessoas que são donas de casa e falam assim, vou te ensinar uma lista de produtos. Vou te ensinar o que usar. Então, não vou te dar dica de produto. Gente, eu acho difícil, tão bobo. Então, é assim, tá. O limeway, gente, já tô até falando, é o produto que tira a mancha do vidro do box do banheiro. Passa lá com a buchinha, depois passa o detergente e sai. Ela falou, você sabe? Eu falei, sei. Fui lavar o banheiro. Então, faz do seu jeito. Eu peguei. Ela me deu o vinagre. Eu peguei o vinagre e fui passar. Ela começou a gritar comigo. Ah, e assim, você é burra? Você não sabe limpar o banheiro? Eu falei, mas como assim? Eu tô lavando. Não era pra lavar, né? Ela queria que eu limpasse. E eu, nós brasileiros, a gente lava tudo. Eu, pelo menos, lavo. Eu jogo água em tudo. Na casa toda, inclusive, até hoje. E ela ficou brava ali e ela começou a brigar comigo. Tudo que eu fazia, ela gritava muito comigo. E eu não tenho problema com grito. Eu não tenho problema com pressão. Mas eu fiquei um pouco assustada. E ela falava em português. O cliente era americano. E teve um momento que ela subiu na cama. Isso foi duas coisas que me marcaram muito. Ela falou, você tá vendo isso aqui? Você não pode subir de tênis na casa do cliente. Na cama do cliente pra limpar. E ela subiu de tênis com um espanadorzinho. Que a gente chama de espanador. Mas aqui é o Swiffler. E ela passou no ventilador de teto. Eu falei, mas é pra subir de tênis ou não é pra subir de tênis? Porque ela era irônica. Então, eu não entendi a ironia dela. Aí, tudo bem. Ela limpou. Eu fiquei olhando aquilo ali. Eu já tava doida pra ir embora na metade do caminho. Eu falei, mas não. Mas eu sou uma mulher de palavra. Eu vou ficar aqui. Aí tem o edredom. Tem uma capa que é como se fosse um pílor. É um pílor, né? Mas como se fosse do travesseiro, é uma capa que a gente veste o edredom. Então, tira pra lavar. E tinha os botões. Ela falou assim, vamos ver quanto tempo você... Vamos apostar a corrida. Você vai daí, eu vou daqui. Então, ela vem fechando os botões. Porque a gente veste aquela capa. E depois tem que fechar os botões embaixo. Ou zíper, o que for. E aí você vem fechando os botões. E ela falou... Ela ganhou, claro. Ela tava muito mais rápida do que eu. Já tava nervosa. Porque você começa a ficar nervosa com o grito. Com aquela situação desconcertante. Aí chegou na hora de ir embora também. Ela tinha um balde d'água que tinha limpado o chão. Eu joguei em qualquer lugar. Vai pegar nas plantas da mulher. Não, eu não joguei nas plantas. Ela não tinha produto químico. Eu não ia jogar nas plantas dela. Joga em qualquer lugar. Mas antes que a mulher veja. Eu joguei. Quando a mulher viu, ela brigou comigo. Porque eu joguei. Eu falei, meu Deus. Nunca mais eu trabalho com essa mulher. Você ia matar as plantas. No meu conceito, mataria as plantas. Porque produto químico faria mal pras plantas. Por fim, ela brigou de todo jeito. Ela foi conversando comigo no meio do caminho. Às vezes eu não entendi se ela era boa ou não era. Falei, com essa mulher eu não trabalho mais. Ficou quanto tempo com ela? Um dia. A Rita do Mal. Depois foi fazer o quê? Quanto que a Rita do Mal te pagava? Eu não lembro. Ela pagava uns 70 dólares. Eu não me lembro. Já tá melhor do que a véia do bem. Mas eu preferia os 20. Que não valeu apenas os 70. Não. É o que eu falo. Aí depois... Então, você tá em que mês aí agora? Ah, no primeiro mês. No primeiro mês. Depois foi fazer o quê? Acabou. Daí em janeiro. Aí em janeiro, a Marilha me indicou pra minha primeira cliente, que foi a Dona Eva. Pra limpar a casa dela. Tipo assim, se vira com a Dona Eva aí, vai ser sua casa. Eu morava em Metro Oeste e ela morava em Dr. Philips. E ela... Então, eu cheguei na casa dela pra fazer a primeira entrevista e tava ainda com as coisas todas de Natal pra tirar, né? E ela olhou pra mim, e a Dona Eva já tava aqui há mais de 20 anos, e ela até falava que o nome dela era Eva Furacão. Ela foi uma das primeiras house cleaners de Orlando, né? Então, ela falou assim... Ela olhou pra mim e falou que achou que eu não daria conta da limpeza da casa. E eu não entendia que aqui nós temos uma sequência de limpezas, que é o Deep Clean, que é uma limpeza profunda, Regular Clean, que é a limpeza regular, e tem umas coisas que você vai acrescentando na casa. E eu não sabia disso. Então, eu limpava a casa inteira, eu deixava a casa brilhando. E ninguém parava pra limpar pra Dona Eva, porque ela foi uma pessoa que limpava a casa, então ela sabia entender o que era. E aqui, quando as pessoas vão limpar, elas sabem que tem essas regras, né? Então, não limpa muito bem. E eu não sabia, então eu ficava o dia inteiro na casa dela limpando. Por quanto? Ah, ela já me pagava mensal. Então, eu acho que era... Ah, ela me pagava semanal. 400 dólares por semana, eu não me lembro. Uma coisa assim, 500 dólares por semana. 400 dólares por semana é muito dinheiro pra limpar uma casa? Uma vez por semana? Todos os dias. Ah, todos os dias. Não, era três dias na semana. Ah, mas tá bom pra casa, a casa era muito grande. Tava ótimo pra mim. Já um salário, já. E ela morava... Ela era só o esposo dela, né? Os dois já tinham idade. Pra mim, tava ótimo. Eu almoçava na casa dela, eu ficava o dia inteiro na casa dela. Pra mim, tava muito bom. E foi muito bom. Porque aí, quando eu cheguei, ela falou assim, olha, precisa tirar. Eu pendurei na escada, eu arranquei todas as luzes de Natal, eu fiz tudo. E ela ficou impressionada, porque ela não achou que eu fosse dar conta da casa, porque ela me viu, assim, com aquela carinha de menina, de vestidinho de crente, toda boa, quietinha. Ela falou assim, não vai dar conta. E eu pendurei. Você chegou aqui com carinha de menininha, vestidinho de crente? Eu. Pra enganar a mulher do... Não, não foi pra enganar. Tô brincando. Entendi. Tô enxergando o saco. Então, aí ela... Aí ela fiquei com ela. E ela, pra mim, foi uma mãe. Mas eu ia a pé todos os dias pra casa dela, porque eu não tinha carro. Então eu saía do Metro Oeste e ia pra Dr. Phillips. Então dava umas três horas caminhando. Três horas caminhando. E era muito frio. Porque eu cheguei... Peraí, frio na Flórida? Ah, tá. Dezembro e janeiro, tá. Naquele dezembro, chegou a dar... Três graus. Não lembro. Então foi um aninho frio. Foi bem frio, aquele ano. Foi, eu acho, um dos anos... Não sei se foi porque o primeiro que eu cheguei, eu senti mais frio. É que ele foi mais frio.